Deus temido e o Senhor Ó, tão bem-vindo, adeus Ó, tão bem-vindo, diga-me, amor de Deus A sua amor é essa vida, é E esse lugar é um pedacinho de fé O Deus te aberta, o mundo na casa O Deus te cura e calma O Deus te liberta e a sombra E a tua boca agora É o meu palco, a tua casa O Deus te aberta, o meu palco 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 Amém. Amém. Amém.